Lendas e contos de vampiros devem ser um dos assuntos mais antigos e até batidos da cultura pop, ambientadas em comédias, drama, suspense, terror, ação e qualquer outro gênero imaginável. Os videogames também conquistaram um espaço para contar essas histórias. Existe uma linha tênue para a construção de um roteiro com personagens críveis e bem explorados e outra história desinteressante. Tudo precisa ser bem escrito para que uma cena dramática não vire aquele filme de vampiros do Eddie Murphy. É preciso criar uma ambientação, contexto e, no caso do jogo, sistemas estruturados de gameplay e design são essenciais. Vampyr possui, em partes, esses requisitos. O novo RPG de ação da Dontnod, responsável pelo esquecível Remember Me e pelo ótimo Life is Strange, possui uma premissa interessante e um protagonista complexo, mas escorrega feio ao conciliar tantos sistemas de uma vez só. Em Vampyr, vivemos uma Londres pós-vitoriana no final da Primeira Guerra Mundial. As coisas não estão nada boas na cidade britânica. A falta de saneamento e infraestrutura assombra todos os distritos daquele povoado. As ameaças ficam ainda piores quando um surto epidêmico de gripe espanhola se espalha, provocando ainda mais decadência, principalmente entre os mais pobres. Nesse contexto caótico, assumimos o papel do médico chamado de Jonathan Reed, renomado e especialista em técnicas de transfusão de sangue. Reed está de volta a Londres após três anos e já não reconhece mais sua amada cidade. Não bastasse o surto mortal de gripe, algo mais obscuro toma conta dos becos e ruas de Londres, e não demoraria muito para que Jonathan fosse uma das vítimas. O recém-chegado médico sofre um ataque de uma besta desconhecida, que se alimentou de seu sangue, deixando-o para morrer em uma pilha de cadáveres. Dado como morto, sua irmã, Mary, o procura desesperadamente em todos os hospitais, centros e necrotérios de Londres para, enfim, encontrá-lo. Infelizmente, Jonathan acorda transformado, cego pela sede insaciável de sangue e não consegue distinguir sua primeira vítima. Após saciar-se e retomar sua consciência, o pior lhe esperava, sua irmã morta em seus braços. Ao longo de sua jornada, Jonathan precisa desempenhar seu papel como médico no Pembroke Hospital, criar laços com outros profissionais e fazer parte de suas histórias, destrinchando vários subplots que o jogo oferece. Vampyr conta com um acervo histórico interessante e com várias facções, desde a Sociedade Secreta dos Vampiros, o Ascalon Club, até a Guardia de Prywen. É inegável que o jogo conte um folclore rico e apresente vários tipos de vampiros e mutações, contando suas origens e entrelaçando com a história principal. Como Jonathan é um médico, o estúdio se preocupou em trazer uma visão científica da epidemia que assombra a cidade, recontando o início da medicina contemporânea e o posicionamento de Reed como o homem da ciência, cético e a procura de respostas racionais para o que está acontecendo. A trama em sua essência é refinada e conta com uma grande maioria de diálogos de maneira consistente, te fazendo ter mais vontade de explorar e saber mais de cada cidadão e habitante de Londres. O sistema de relacionamentos é interessante, mas pouco explorado, onde os personagens e quests se misturam para contar uma história maior. Entretanto, nem sempre dá certo e nem todos os diálogos são bem escritos. Se você já jogou The Witcher 3, por exemplo, sabe como é aquele jogo estritamente complexo, recheado de mecânicas de RPG como crafting, sistemas de equipamentos, armas, inimigos com nível, decisões de diálogo e a importância de suas escolhas. Não é difícil imaginar o quão complicado é implementar tudo isso de maneira funcional dentro de um jogo. A programação tem que ser muito bem feita, caso contrário, não funciona. Em Vampyr temos algo parecido, crafting, inimigos com nível, escolhas importam. Porém, fica claro que o jogo não contou com nem metade do orçamento de um RPG blockbuster. O combate e a movimentação de Jonathan e dos inimigos é travada e sem fluidez. Muitos dos ataques especiais da árvore de habilidades têm pouco ou quase nenhum feeling. Você mal sente que seu ataque, que deveria parecer super poderoso, tem um efeito realmente adverso nos inimigos. As mecânicas de esquiva e ataques em sucessão também não fazem muito jus ao que realmente deveriam parecer. Uma das coisas legais é drenar a estamina dos inimigos, como arma secundária, e sugar seu sangue. Fazendo isso, você recupera a parte e aumenta sua vida, causa dano, aumenta sua barra sanguínea, que funciona como uma espécie de mana para usar suas habilidades especiais. Sendo um jogo da Dontnod, era esperado um alto nível de qualidade nos diálogos, na importância de suas escolhas das conversas. Vampyr apresenta uma Londres dividida em vários distritos, como a Whitechapel, as Docas, West End e outros. Cada distrito tem um nível de qualidade de saúde e o status de cada habitante. Jonathan pode destrancar diálogos opcionais se descobrir algo sobre determinado personagem em seu ciclo de relações. Vários moradores dos distritos têm laços familiares, amizade, casamento e etc, embora o jogo não faça um uso aprofundado desse sistema. Assim como Life is Strange, suas escolhas importam, mas apenas em um nível levemente superficial. A verdadeira diferença de Vampyr está em você decidir se vai ou não matar os civis. Alimentar-se de um personagem possui diversas consequências, entre elas, afetar o nível de saúde daquele distrito. Por outro lado, uma pessoa saudável é uma fonte de sangue saudável e se você quiser evoluir, vai precisar alimentar-se dos inocentes, que são ótimas fontes de experiência para suas habilidades e poderes. Porém, há várias consequências. Quando o nível de saúde de um distrito cai, os monstros e outras bestas vagam pelas ruas frequentemente, NPCs desaparecem e missões podem ser perdidas. Em suma, os sistemas estão lá, mas não espere nada muito refinado, polido e complexo. Desarme quaisquer expectativas para algo no nível CD Project Red ou Bioware, porque não é. Porém, mesmo com todos os seus defeitos, Vampyr conseguiu me prender até o final. A recriação de uma Londres sombria e decadente me cativou, e depois de algumas horas, consegui me acostumar ao combate problemático. Jonathan conseguiu ser um personagem interessante, mesmo com sua eloquência forçada e pretenciosa. Se você gosta da temática gótica e acredita que histórias de vampiros podem sim ser bem contadas, Vampyr é um ótimo jogo para ficar de olho. Ser uma criatura sobrenatural pode ser algo bem divertido no final das contas. Se inscreve-se no canal. Taеру-se no canal! Legenda Adriana Zanotto